Eu não tenho mais Paciência pra jogar Eu não tenho mais Condições de te julgar E o meu melhor amigo Encontrou Jesus Enquanto eu te mudar de lucro Para soltar cruz Na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na... Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Eu não tenho mais Tanta pressa Pra que pressa? Já tem tempo que eu não tenho jeito E você insiste que só existem dois caminhos mesmo E aí fica claro que eu só quero ser Do tipo que vai se fuder no final Meu melhor amigo encontrou Jesus Enquanto eu sigo dando lucro pra Sousa Cruz E o meu melhor amigo encontrou Jesus Enquanto eu sigo dando lucro pra Sousa Cruz Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Se inscreva no canal Se inscreva no canal